...presas por suspeita de envolvimento com latrocínio, incluindo os receptadores do roubo. O roubo, seguido de morte, aconteceu na última sexta-feira em uma comunidade rural da cidade de Itamogi. Então, um fato triste que ocorreu aí na zona rural do município de Itamogi, a PM foi solicitada por moradores da zona rural, onde teriam dado falta de um senhor de 65 anos, residente na zona rural do município de Itamogi. A PM deslocou ao local, onde em contato com essas testemunhas, eles vieram localizar o corpo desse senhor de 65 anos, boiando dentro de uma represa situada dentro da propriedade rural deste senhor. A PM, então, em diligências, obteve informações de que os possíveis autores seriam dois irmãos, sendo um deles de 31 e um de 30 anos. A PM deslocou até a casa do pai desses autores, onde lá localizou um deles, o qual acabou por confessar a autoria do delito. Ele relatou à PM que os fatos se deram no dia 24, ou seja, na sexta-feira, que ele, juntamente com o seu irmão, teriam ido até a casa da vítima e lá chegando, renderam ela. Um deles efetuou uma paulada na nuca da vítima e o outro efetuou um golpe de machado. Após cientificarem que a vítima já estava sem sinais vitais, tentaram ocultar o corpo, jogando ele na represa. Foi constatado no local que foram roubados alguns materiais da vítima, sendo eles um rifle calibre .22, um celular, duas motosserras, um soprador de café e um talão de cheques. A PM realizou diligências até na casa do pai dos autores, onde foi possível constatar que o pai desses irmãos estava de posse dessa arma de fogo, motivo pelo qual também foi preso. Ainda em diligências, conseguiu também realizar a prisão de dois receptadores, sendo que um deles estava de posse desse soprador de café, enquanto o outro estava de posse do celular que havia sido roubado da vítima. Ô gente, é lamentável demais isso, né? Nós comentamos ontem aqui no programa sobre esse tipo de assunto, que as pessoas hoje que querem paz, que buscam a paz, não encontram mais essa paz na zona rural. Porque olha o que tem acontecido. Olha o que estão fazendo com os moradores de zona rural. Além de roubar produtos que ele tem um trabalho imenso para conseguir comprar, ainda tira a vida dessa maneira, com uma paulada e uma machadada. E ainda jogam o corpo numa represa. Ô gente, é difícil demais, né? E aí sabe o que vai acontecer? Eles vão presos, depois vão responder em liberdade, e aí não vai virar nada. E o senhor, trabalhador de uma vida inteira morando em sítio, com aquela dificuldade para viver, para sobreviver, perde a vida. E a justiça, onde é que está? Tem justiça? Eles falam que a justiça é cega, mas enxerga quando quer, né? Pois é, e agora? Gente, que mundo nós estamos vivendo? Onde vamos chegar? Até onde o ser humano é capaz de fazer as coisas para adquirir aquilo que te satisfaz? Sem ter nenhum pudor de fazer barbaridades contra as pessoas para ter aquilo que ele quer. E nada acontece. A impunidade sempre, sempre acontece. O Brasil precisa rever, precisa rever muito essa situação.